Na hora do café, tô no balanço geral Eu tô aqui, vem, 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 vem pro balanço geral Eu vou que vou, eu tô legal Na hora do café, tô no balanço geral Notícias e diversão, show de informação Liva TV, levantando a multidão Na hora do café, pode vir, pode chegar Vem, 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 vem pro balanço geral Eu vou que vou, eu tô legal Na hora do café, tô no balanço geral Eu tô aqui, vem, 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 vem pro balanço geral Eu vou que vou, eu tô legal Na hora do café, tô no calço geral Notícias de diversão, show de informação Ligo a TV, levantando a multidão Na hora do café, pode vir, pode chegar Vem, 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 balanço pra balançar Eu vou que vou, eu tô legal Na hora do café, tô no balanço geral Eu tô aqui, vem, 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 vem pro balanço geral Eu vou que vou, eu tô legal Na hora do café, tô no balanço geral Notícias de diversão 28 de março do ano de 2024 Ansiosos pela nossa aparição E já chegamos com tudo, balançando geral Eu balanço daqui, você balança daí nesse feriado Muito bom dia pra você que tá despertando agora Pra alegria de viver A vida é um presente do Todo Poderoso Todos segundos, milésimos de segundos Minutos, horas, dias, meses, anos Devem ser vivenciados com total intensidade E aí, quais são os preparativos aí para esses dias santos? Na culinária temos diversas opções, né? Os pescados são muito apreciados pela maior parte da população, né? As tortas de sarginhas, né? Os bolos deliciosos, enfim, são tantas coisas maravilhosas que vivenciamos Momentos de oração, né? De entrega pessoal a Deus Pai Todo-Poderoso Em especial você que professa religião oriunda aí do cristianismo Claro, hoje é um dia especial Quinta-feira Santa estamos ao vivo através da Record TV Agradecendo a sua audiência Você em qualquer ponto da Grande Bacabal Você da zona urbana, da zona rural Você que nos acompanha em outras cidades também Do estado do Maranhão Vamos às notícias, olha só Confusão na Coelho Dias Ao sair da cadeia Lourinho se defende Diz que na cela ele lutou com o seu hilerã Olha só Você que nos acompanha através da Record TV Você sabe que recentemente, né? Houve uma confusão muito grande Por conta de furto de bicicleta Lá na Vila Coelho Dias E claro, essas pessoas que estavam envolvidas Acabaram sendo presas E aí você vai ver o que aconteceu, né? Após ser liberado O Lourinho disse que ainda discutiu com o colega Na cela Daqui a pouquinho você vai estar vendo 7 e 10 da manhã Meu Deus do céu, olha só Vamos falar a respeito da coletiva Sobre a Semana Santa, né? Os preparativos para esses dias tão especiais, né? É comum a gente observar Esses importantes momentos Momentos de reflexão, né? Que é uma forma de reavivar A nossa fé cristã Daqui a pouquinho Estaremos mostrando na tela da Record TV Olha, mesmo com as fortes chuvas O nível do Rio está se mantendo, né? Graças a Deus A elevação não está acontecendo E claro, ainda tem muitos dias aí de inverno Mas até agora O Mearim se mantém estável, né? Não está oscilando aí No aumento de suas águas Graças a Deus, né? Você vai ver que Mais um acidente com relação A rede elétrica aconteceu, né? Um galho de árvore Cai e danifica a fiação Os cuidados devem ser mantidos, né gente? E é sempre muito necessário A gente ter cautela Isso aconteceu aqui na Maranhão Sobrinho Uma das principais vias de acesso No centro urbano Bacabalense Daqui a pouquinho Estarei mostrando pra você, tá? Pra você que nos acompanha Olha a ação Exituosa da polícia Moto Foi recuperada Minutos Após o roubo Graças a Deus Mais uma reportagem Do Danielzinho Daniel Azevedo Caprichando aí Nas reportagens Pra nos informar Tudo a respeito O que acontece em Bacabal e região Tá bom? Essas e outras notícias Mas aí Como você já sabe Você estará concorrendo A R$50 É fácil participar Basta você Enviar mensagem de texto Bora lá 98108 5630 O nome tem que ser completo O endereço também Aí você Na sequência Segue o nosso Instagram Arroba Do Duno Domingo Oficial Para validar A sua participação Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Espero que você tenha Uma manhã maravilhosa Peço licença Para adentrar Na sua vida Pra quem não sabe Eu sou Eduardo Luiz E até as 8h30 Estaremos juntos Através da Record Canal 7 Canal Analógico e Digital E também através do Youtube TV Cidade Canal 7 Bacabal Pra você que nos acompanha Agora Você vê na tela Da Record TV Após Ser preso E liberado Lorim fala A respeito Da confusão Que ele teve Com o seu Hilerã Na cela Veja agora Na tela Da Record TV Finalzinho de tarde Desta quinta-feira Nossa equipe De reportagem Está aqui Está aqui Na 16ª Delegacia Regional De Polícia Civil Da cidade Bacabal A nossa equipe De reportagem Conversou agora Há pouco Com o Maico Maico que foi preso Conduzido aqui Para a Delegacia De Polícia Na manhã Desta quinta-feira Suspeito De ter furtado Uma bicicleta Uma confusão Que aconteceu ali Na Vila Coelho Dias O Maico Também com dois elementos Foram conduzidos Aqui para a Delegacia E foram presos Mas só Que o Alderlan Que teria agredido O Maico Já foi colocado Em liberdade E agora o Maico Também nesse exato momento Foi colocado em liberdade Falou com a nossa equipe De reportagem Segundo ele Teve um pau de briga Até dentro da cela O Alderlan E também o Maico Começaram a brigar Dentro da cela Se agrediram E aí foram obrigados Os oficiais Aqui da Delegacia De Polícia Separar Os dois O Maico Foi agredido Pelo Alderlan Lá no local Onde a equipe Da Polícia Militar Conduziu os dois Prender os dois E trouxeram aqui Para a Delegacia Regional De Bacabal Nossa equipe de reportagem Conversou com o Maico Que fala mais sobre Esses detalhes Após ser preso Pela equipe Da Polícia Militar Aqui na cidade Rapaz Eu acordei cedinho O cabra na minha porta Lá Não esperou nem eu tomar o café Disse que eu tinha levado Uma bicicleta dele Olha as coisas Eu me esperei Nesse Fui o café Vim pra cá Fui preso Ainda tomei Uma lapada de talado Do indivíduo Que eu nunca nem sabia A gente foi conduzido E agora aí O que que alegou A gente foi esclarecer E o cara ligou E disse que ia até Com a bike Ó A bike tava aonde? Tava na cara do indivíduo E conhecido dele É Eu não sei quem é E o Gelete acusando Aí na hora Não é Pô não é Tá vendo como é Como é um aleijado Daquele Vê se ele tá aí agora Vazou Vê por que o Gelete acusou Tava nós dois Você estava com a bicicleta lá Não O cara foi comprar E esqueceu lá Eu chego da rua Duas da manhã Tá lá eu fumando Uma rogelete Essa bicicleta Tinha um neguinho Na hora Essa bicicleta Quando sai O neguinho É bi-parente dele Eu conhecido Tava com a bicicleta Da dona menina Do merendeiro lá É Da merendeiro não É da dona menina Da malharia Ele levou Da Socorrinha Da dona Socorrinha Aí lá tá eu Pegando essa laranjada De manhã cedo Ainda peguei Um lapado de capa Vassoura Lapado de faca O Alderlan ainda deu Um tapa velho na tua casa O Alderlan ficou bravo Por que ele disse Que tu tinha roubado Quais se mata Ali dentro da cela Ali Quais se acabaram Meu Alderlan A mulher separou nós Falou que tava brigando Com o Alderlan Era Lá Quais se mataram Com o Alderlan Lá dentro da cela Foi É Pararam todo mundo Jogaram um lado Do outro Tá liberado Rapaz o Alderlan Disse que chegou Da um dia Porque eu tinha se roubado A bicicleta Do Alderlan logo Eu já tinha pagado Feito Pegado alguma besteira Faz tempo Quanto tu roubou Essa bicicleta Nenhuma das duas O cara Não veio O maior cara Ali naquele canteiro Rapaz não te acusaram O Geleia te acusou Depois o Alderlan Te acusou Os dois te acusaram Rapaz O negócio é provado Não Rapaz Rapaz Mas fala aqui pra mim Quem pegou a bike Pra ir lá na padaria O Geleia Pegou pra comprar cigarro Pra mim E eu já desci Pra minha quebrada E lá Eles já chegaram E a bike Tinha ficado No Manaim Lá do Manaim Começa o Manaim Eles ficaram lá até a tarde Até umas 2 da manhã Eu cheguei E era 3 E agora Agora foi liberado Agora é com essa casa Nenão E vai ter que explicar Também pro menino Ele disse Tu roubou a bicicleta Ele já tava aí Já foi esclarecido Ele vai dizer Que esclareceu Quer dizer que vocês Foram parcela Chegou lá Quem procurou Com o Alderlan Ou foi tu lá Na pala Eu tive que descontar Ele descontou De mim Ah Tu foi descontar O tapa Que ele te deu Meu amigo Peguei uma rapaz Eu tô ensado até agora Tu saiu na porrada Meio pra Alderlan na cela Foi o jeito Foi não Dali não tinha pra onde correr No meio da rua Tinha o índio Tinha uns 4 Me segurando Mas que agora Vocês em liberdade Agora Vão se pegar de novo Vai não Foi feitas as amizades Já Não é não E lá foi tapa velho Menino Parou caminhar Cara Pensando num cá Tá pronto não Tô não Fazia cara Que eu não pisava os pés aqui Não fazia não Fazia Cinco anos Quanto tempo Cinco anos Cinco anos Que não pisa mais o pé aqui Fazia Olha só E uma laranjada dessa daí E aí Tu tá fazendo o que da vida agora aí A foto Tô com um ano e pouco na rua Tô viciado Numa porra De uma droga Maldita Um craque Um craque É mesmo Não trabalha não Tô Pô Graças Pai de que? Qual é a profissão hoje? Hoje em dia Eu faço bique aí De vez em quando Mas não paro parado Mas não paro parado não Mas de tá mexendo nessas coisas aí Dos outros aí É só conversa Porque se fosse aí Do jeito que eu durmo na rua Eu já tinha sido apagado Faz tempo Não tinha não? É verdade Verdade Todo mundo veio aqui Dormar de calçada E não dormi dentro de nenhuma casa Tá aí, né? A gente sabe que a confusão foi feia Lá na Vila Coelho Dias O movimento foi muito grande E a discussão continuou mesmo na delegacia Sete horas e dezessete minutos Estamos ao vivo através da Record TV Quinta-feira santa desperta Muita gente tá descansando, né? Aproveitando o feriado Que é muito abençoado Outros estão na batalha do dia a dia Pra garantir o pão de cada dia E você é onde está Onde nos acompanha Deixa eu saber Você de Bacabó e região Pode mandar mensagem de texto Para o número aqui Exibido 981085630 Nome completo Endereço completo E na sequência Você segue o Instagram Olha a numeração telefônica aí Olha o dinheiro aparecendo Dinheiro não é tudo Eu sei disso Você também Mas ajuda muito Olha a grana Meu povão É os 50 reais Pra alegrar a sua vida E a minha também Nós estamos aguardando Por suas participações Somente mensagem de texto Com nome e endereço completo Cadê a nota de 50 escadinha? Muita gente tá dormindo, né? Quando eu cheguei aqui na TV Os nossos colegas de trabalho Estavam ainda despertando, né? Para o dia Mas é assim mesmo A vida continua Temos que estar sempre firmes e fortes Nota de 50 graúda Eita coisa boa Eu sei, minha gente Dinheiro não é tudo Mas ajuda muito, né? E aí você hoje Estará concorrendo Esta nota de 50 Através de suas participações Cadê a música do Balanço? Na tela da Record É isso aí Balanço pra balançar Na tela da Record Só alegrias Motivos maravilhosos Pra continuarmos sempre felizes Olha Motocicleta após ser roubada Minutos após Foi recuperada Mais uma ação Exituosa da polícia É o que você vê agora Na tela da Record TV Olá meus amigos Chegando aqui nesse momento A delegacia regional De polícia civil A equipe Da polícia militar Que acabou recuperando Uma motocicleta Olha aí Que é sido subtraída Agora por aqui Na cidade de Bacabal Aqui nesse momento A equipe da polícia militar A equipe do sargento Esclay Está aqui agora Nesse momento A polícia militar Bem sucedida As informações Conseguindo recuperar Outro cicleta Graças a Deus Primeiramente Dá uma boa noite a vocês Que estão aqui no plantão Aqui junto conosco Mais uma vez Agradecer a população De Bacabal Que não fechou os olhos Pra criminalidade E informou o Copom Da Polícia Militar O nosso Copom 15º Batalhão Está de parabéns Entramos numa mata Bem densa Com muito charco Muita água Mas Deus é muito bom E a pessoa que teve A sua moto roubada Ela teve todo o tempo Vendo a nossa ação E vendo O empenho Que nós tivemos Em devolver ao cidadão De bem O seu item Que é conquistado Com tanto suor Com tanto trabalho Infelizmente Dessa vez Esses três Anjinhos ao contrário Tiveram A sorte De não topar Com a viatura De rádio patrulha De Bacabal Mas nós já conversamos Com a vítima Vamos passar as informações Coletadas com a vítima E na área Que a moto foi localizada Pra que A polícia civil Possa Fazer a identificação Dos mesmos E Logo logo Colocá-los Atrás das grades Uma rápida resposta Né, senhor É Graças a Deus Como já disse Em outros momentos Aqui em Bacabal Não é muito fácil Pra bandido Porque Quando nós não damos A resposta Em cima do Local do crime Menos de 24 No máximo 48 horas As outras equipes Que eu volto a reforçar Rádio patrulha Força tática Grupamento Águia E COSAR Procuram dar a resposta Mas Eu volto a dizer E fazer um apelo População de Bacabal Se você vê Alguém cometendo crime Não precisa você gritar Ei Eu tô te vendo Cometendo crime Forneça as informações Que a polícia militar Dá a resposta Eles estavam armados Sargento? Sim Segundo a vítima Eram três elementos Em uma pop preta Estavam armados Renderam a vítima Se aproveitaram Da fragilidade Que era uma mulher A mulher que é Geralmente mais frágil E se aproveitaram disso Da fragilidade De uma mulher Pra intimidá-la Pra criar um trauma Psicológico E retirar o seu bem Que tanto custou Pra ela adquirir Onde aconteceu o assalto O assalto Aconteceu no cruzamento Aqui no centro Da cidade Salvo engano Que a gente só pegou A ocorrência do Já em andamento Mas nós já encontramos Ela aqui Ali no limite Do novo Bacabal Com outro bairro À direita Bem no final mesmo Do campo Bem na mata Bem adensada Andamos bem Estamos já há mais de 40 minutos Andando dentro do mato Porque o mato Tem muitas saídas Então a gente tinha que estar Entrando em cada Cada viela Que tinha lá por dentro Daquela mata De cocais A gente começou aqui Com o sargento Esclay E aqui nesse momento Você vai acompanhando A equipe de rádio patrulha Resposta rápida Foi recuperado A motocicleta Que havia sido Subtraída Aqui na cidade De Bacabal A motocicleta É essa daqui A gente vai começar aqui Onde eu passei Tudo escuro Cheio de buraco Não tinha nada Num lugar assim De difícil localização E foi muito difícil Para mim passar por esse momento Então eu espero muito Que pela iluminação pública Que foi ali no residencial José Lisboa Que estava tudo escuro Um lugar propício Para assalto Um lugar propício E fica lá Cheio de malandro Cheio de 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 Trombadinhas Esperando Pelas pessoas Pelas vítimas Passarem Para Eles roubarem Assaltarem Então eu prezo Eu espero que As pessoas Se conscientizem Eu agradeço ao Senhor Por tudo que aconteceu E eu espero Que seja feita a justiça Do Senhor Já foi feita No momento Que eu passei Que eu parei Porque a rua Estava toda alagada De lama E eu tive que parar Para poder passar E no momento Que eu parei Eles me assaltaram Eles botaram arma em você Botaram arma em mim Me ameaçaram Se não entregasse Eles tinham me matado Então foi Deus Mesmo na minha vida Foi logo ali Na entrada Foi na entrada Do residencial E ali é muito perigoso Muito perigoso mesmo O que você diria Para agradecer Os policiais Que estiveram empenhados Para conseguir recuperar a morte Eu me agradeço muito Eles Nossa a polícia Me ajudou bastante Foram bastante eficientes Estavam lá o todo o tempo Me dando confiança Dizendo que iria dar certo Que eles iriam conseguir Encontrar E eu agradeço muito Pela eficiência Dos policiais Que Deus os abençoe Poderosamente Depois de uma situação Como essa Fica com medo? Fica Fica com medo Receio de sair à noite De ir para os lugares Fica com medo Mas A gente está propício A passar por tudo isso Mas graças a Deus Deu tudo certo Qual é o seu nome? Daniel Eles tiraram a placa E o retrovisor Olha só E na tentativa Já de descaracterizar Eles já tinham retirado A placa da motocicleta E os retrovisores Uma situação horrível Momentos de medo Que a pessoa passa Momentos intensos De medo Realmente A atenção Tem que ser redobrada Lugares Onde você observa Com pouco movimento E uma iluminação precária Devem ser evitados Mas muitas vezes Esses locais São as nossas próprias ruas Então é muito difícil Realmente Graças a Deus A polícia É muito rápida E realmente Esses homens Merecem realmente O respeito Que a eles É oferecido Pelas ondas do 7 É sempre importante A gente ter As informações necessárias Para tentar Evitar acidentes E situações Como essas Por isso A Prime em rastreamentos É a oportunidade Para você poder Se proteger E proteger o seu bem Rastreamento veicular Não é luxo É necessidade Uma cidade Como Bacabal Com crescente expansão Onde observamos Que a ação criminosa Tem aumentado O rastreamento veicular É muito bem vindo A mensalidade Gente É só 50 reais Para rastrear Moto e carro Vamos às imagens Estamos localizados Na rua Gonçalves Dias Nas proximidades Da entrada Do centro cultural Loja número 175 Nós temos para você Tecnologia Com muita tranquilidade 2G 3G 4G É tecnologia Na palma da sua mão Para você poder Rastrear o seu veículo Em tempo real Com histórico De localização Olha São duas lojas A matriz Aqui na Gonçalves Dias Número 175 Bem perto da entrada Do centro cultural E a filial Na cidade de Lago da Pedra Na rua Senador Vitorino Freire Rastrear Minha gente É preciso É necessário Segurança para você Na palma da sua mão Nunca foi tão fácil Rastrear Se você tem um rastreador Na moto e no carro Após O seu carro ser roubado Ou a sua moto ser roubada Você vai saber A exata localização Do seu veículo 98120 2446 Prime Rastreamentos Veicular Não deixe para acontecer O pior Para depois você Colocar o rastreador É muito necessário Gente Assim como câmeras De monitoramento De vídeo Que identificam os criminosos Coíbe a atividade criminosa Prime Rastreamentos Mais uma vez 98120 2446 Manhã de quinta-feira Olha só 28 de março Do ano de 2024 Quinta-feira santa Muita gente nos acompanhando Em casa Ruas desertas Avenidas desertas A caminho aqui Da emissora Observei que o fluxo De veículos Está bem reduzido Não tive dificuldade Para poder fazer A travessia pela BR O pessoal Está acompanhando em casa E muitos estão viajando Acompanhando pelo Youtube Nossos agradecimentos 727 Agora quem funciona Funciona hoje E está à sua disposição É FG Confecções Olha aí Nosso endereço Calçadão da Benedito Leite Esquina com a Manoel Alves de Abreu Estamos oferecendo roupas bonitas E da moda Para você que nos acompanha E parcelamentos Em até 10 vezes Nos cartões de créditos Visa Master Dynes American Express E o Crédit Shop Também aceito Atenção Em até 10 vezes Temos acessórios Preços excelentes E para as irmãs evangélicas Dispomos de uma sessão de roupas Dedicada às mesmas Estamos aguardando por você Muito bom dia Solange Bairro Ramal Nos acompanhando Rua Frederico Figueira Elisabeth Bairro Ramal Anny Caroline Nos acompanhando aí Nas Terras do Sol Everaldo Na Maranhão Sobrinho Irmã Eva Povoado Alto da Taboca Inúmeros telespectadores E telespectadoras Aí nos proporcionando Uma audiência grandissíssima 728 Vida que segue Presente do Todo Poderoso Está fazendo café da manhã O gás acabou Não se preocupa não Relaxa A nossa chama gás bacabal Chega rápido Olha o contato telefônico Para pedidos Na compra do seu gás Você ganha cupom Para preencher com nome Endereço e telefone E aí no dia 10 de abril Você concorrerá A um fogão novinho E um vale gás 981760666 Ah na hora da entrega do gás Também você ganha brinde Tá bom Chama gás bacabal A chama certa Para o celular Rua 6 Número 3 Antigo campo de pouso 729 E não dá para ficar Sem comunicação Se o celular Apresenta algum problema Conte com a Império Céu Localizada na rua Oswaldo Cruz A rua da Caixa Econômica Atenção A Império Céu Está aí na tela Vamos observar Compramos celulares Novos e seminovos Seminovos e novos Somos a Império Céu Do lado do Guaraná Mania Bem pertinho Da Xilimbins Nós ofertamos para você Celulares novos e seminovos E também Compramos celulares Novos e seminovos Estamos à sua disposição Assistência técnica Multimarcas E tem promoção Olha só Troca de tela A partir de R$ 79,99 Vem para cá Conferir o que estamos anunciando O menor preço para você Viu Endereço Da Império Céu Rua Oswaldo Cruz Do lado do Guaraná Mania E também Pertinho da Xilimbins Muito bem Pelas ondas do canal Da 7TV O nosso bom dia especial Muita gente tomando Café da manhã gostoso Né gente Com aquele bolinho Super no capricho E aí você já sabe Que a Bolulô Tem para você Essa delícia Com o preço Que a gente pode pagar R$ 12,99 O bolo inteiro Para começar O dia mais gostoso Rua Maranhão Sobrinho Em frente a Praça Firmino Neto É o endereço da Bolulô Vendas no atacado Vendas no varejo Imagens Rua Maranhão Sobrinho Em frente a Praça Firmino Neto Não tem como você se enganar Nós temos também para você Massa de Brutinho Você que nos acompanha Vendas no atacado Vendas no atacado e varejo 991599049 Ok minha gente Olha só Galho de árvore Cai em fiação elétrica Na rua Maranhão Sobrinho Você que sabe que Nesse tempo De chuvas Realmente os acidentes Eles Como esses Costumam acontecer Com maior frequência Veja as imagens Na tela da Record TV É um transtorno Porque as pessoas Acabam ficando Sem energia elétrica Em casa O calor é imenso Mesmo chovendo fora Mas internamente A temperatura Não é baixa É alta E aí O uso do ventilador Do ar condicionado As muriçocas Começam a incomodar mais Você vai ver O que aconteceu Lá na rua Maranhão Sobrinho Galho de árvore Cai e danifica a fiação Já já eu vou mostrar Mas antes Para você que nos acompanha O Sucatão Bacabal Mandou avisar Compramos e vendemos Latas de cervejas E refrigerantes Estamos à sua disposição Avenida Silva Filho Número 46 Parque Novo Horizonte Está na tela O Sucatão Bacabal Porque reciclar É legal Sucatão Bacabal Avenida Silva Filho Número 46 Parque Novo Horizonte Trabalhamos com compras E vendas De latas de cervejas E refrigerantes E metais em geral Se precisar É só ligar 98121 2393 Sucatão Bacabal Reciclar É legal Reciclar é legal Um abraço especial Para você que nos acompanha Nos prestigias São 7h32 da manhã Muita gente ainda dormindo Aproveitando o feriado Outros já na batalha A vida é assim mesmo Queremos agradecer A você pela sua audiência Que para nós É importantíssima Olha a nota de 50 Vai ser sorteada Você poderá ser o sortudo Para concorrer É fácil Basta você enviar Mensagem de texto Para a numeração Aqui apresentada 981085630 Lembre-se O seu nome Tem que ser completo Endereço também Para que assim Seja validada A sua participação Em adicional Você segue O nosso Instagram Arroba Do Duno Domingo Oficial Está se aproximando O sábado de Aleluia Você que vai para a igreja Também agora No Domingo de Páscoa Que é uma vestimenta Mais bacana Ou para você Que não vai à igreja Mas vai aproveitar O feriado Tomando sua cervejinha Ou de repente Comendo a sua pizza Preste atenção Para você que nos acompanha Vestimentas apropriadas Para ocasiões especiais Você encontra Na Loira Confecções O nosso endereço Você já sabe Calçadão da Benedito Leite Do lado ali Da loja Liliane A Loira Confecções Está na tela Da Record Loira Confecções Calçadão da Benedito Leite Do lado da loja Liliane Perto do Eletro Matheus Vestindo bem Toda a sua família Roupas para ele Para ela Adulto e infantil Temos a sessão de roupas Totalmente dedicada As irmãs evangélicas Parcelamos os cartões de créditos E também aceitamos O cartão Crédit Shop O que espera? Vem pra cá Loira Confecções Calçadão da Benedito Leite Do lado da loja Liliane Bem perto do Eletro Matheus Aguardamos por você São 7 horas e 34 minutos Acidente na fiação elétrica Galho de árvore cai em fiação elétrica E acaba trazendo transtornos Para moradores da rua Maranhão Sobrinho Veja agora na tela da Record TV Madrugada deste domingo A nossa equipe de reportagem Já é por volta de mais ou menos 3 horas da manhã Encontra-se aqui no centro da cidade de Bacabal Mais precisamente na rua Maranhão Sobrinho Bem próximo à Fiat Para trazer os detalhes Sabe de que? Apaga só um pouquinho as luzes Igor Lima Essa escuridão foi ocasionada Devido... Sabe a que? Mostra aqui Mostra aqui Agora acende a luz Olha só Uma galha desses... Dessa árvore Essa mangueira Acabou vindo A cair por cima Da fiação Como você pode acompanhar aqui no porte Mostra os detalhes ali Igor Lima A fiação ficou completamente destruída E a galha da mangueira Acabou caindo por cima da fiação Inclusive aqui tem os fios de energia Que estão entrelaçados aqui Junto às... A parte aqui do galho Da árvore Inclusive a fiação Passa por aqui Cuidado Igor Para não chegar próximo à fiação Inclusive mostra aqui Igor Aqui nós vamos ter uma noção Mais precisa de como tudo isso Acabou acontecendo O galho da mangueira Acabou quebrando E caindo aqui para a parte de cima Da fiação Inclusive ela encontra-se aqui Toda estendida Ao longo da pista Ela encontra-se aqui Estendida ao longo da pista Não sabemos se ela encontra-se Energizada Mas a nossa equipe Já entrou em contato Junto ao 6º Batalhão De Bombeiros Militares Para saber As providências Que deverão ser tomadas A respeito Dessa ocorrência Que acabou aqui Acontecendo Na madrugada Já deste domingo E a fiação Encontra-se aqui por completo Em cima da calçada Ela vem até Aqui próximo A este outro porte Dá para você notar A escuridão Nessa parte Até a chegada Deste porte E aqui devido a toda Toda esta situação Este trecho aqui Que já é um pouco Mais escuro A iluminação É um pouco mais Fraca Continua aí Ainda mais Escuro Inclusive O alerta Aqui neste momento Justamente devido Este tipo de situação Acontecer Neste horário De fim de festa Que costuma acontecer Aqui em nossa cidade Este horário É o horário Que está acabando As festas Aqui na cidade De Bacabal O povo Já está aí Sobre o efeito De álcool Aí pega a direção Já por volta Das três horas O horário Que encerra As festas E pode acontecer Algo ainda maior A nossa equipe Inclusive Já estava Indo para casa Quando acabou Visualizando Tudo isso E aí Nós entramos Em contato Com o corpo De bombeiros Para saber As providências Que vão ser tomadas Neste caso Realmente Bem comentado Pelo Daniel Um horário de retorno Das festas Mas também De grande transtorno Para quem está Em casa Dormindo Você sabe Que o calor Intenso Muitas muriçocas Esse tempo Gente está horrível Olha que a gente Tem feito de um tudo Para poder Espantar Esses insetos Mas incomoda Muito o sono E o ventilador É um dos auxílios O ar-condicionado É um dos auxílios Para que os Busquitos se mantenham Longe Quando falta energia Eles fazem A festa É horrível E realmente A situação não é nada legal Para você que nos acompanha São 7 horas e 38 minutos Semana Santa Semanas de reflexão E a agenda A respeito Das atividades Religiosas É o que você vai ver Daqui a pouco O cronograma Dessas atividades Traz para mim As imagens Da coletiva Que foi feita A respeito Do cronograma Da Semana Santa Tão importante Um evento Que traz para a gente Uma reavivação Da nossa fé cristã São os espetáculos Teatrais E todos aqueles Importantes ritos Religiosos Que são importantes Para a nossa fé Nos estimula Ao amor E obras excelentes 7h39 Daqui a pouco E vamos mostrar Para você Na tela Da Record TV Um abraço Fabrício Souza Acompanhando o nosso programa Falar da motociclista brasileira Loja situada Aqui na Teixeira de Freitas Hoje funcionando Para você que nos acompanha A motociclista brasileira Trabalha com peças E acessórios Para sua moto Concertos multimarcas O Disque Revisão Vai ser exibido E nosso endereço É Teixeira de Freitas Perto do Saai E também nas proximidades Do Mercado Central Você encontra A nossa motociclista brasileira Vamos às imagens Peças Acessórios Mecânicos Treinados Pessoas capacitadas Para os seus Concertos E revisões Estamos à sua disposição 981 38 3999 É o Disque Motociclista Brasileiro Para você obter Maiores informações Os preços São excelentes De peças E serviços E sempre estamos Atentos Às necessidades De nossos clientes Vem para Motociclista Brasileiro 981 38 3999 Para você que nos acompanha O nosso especial Bom dia Alô família Toyo Peças Vamos ao extremo Da cidade Da Teixeira de Freitas Para a BR-316 Peças e acessórios Da marca Toyota A casa da Toyota Para Bacabau e região É a Toyo Peças Com a Toyo Peças Você vai encontrar Serviços excelentes Temos serviços De busca e entrega E se você compra o óleo A troca é gratuita Se você compra a partilha De freios A troca é gratuita Gostou das promoções? Pois aproveite as mesmas Porque está na tela da Record A Toyo Peças E Gilcar Multimarcas A Toyo Peças E Gilcar Multimarcas Mudou de endereço Agora estão sucionando Na BR-316 Em frente a IP Motos Honda Com peças E serviços especializados Da marca Toyota Na compra do óleo Ou pastilha de freios A troca é gratuita Dispomos do serviço De busca e entrega É só ligar 991-17 7830 Toyo Peças E Gilcar Multimarcas A casa da Toyota Para Bacabau e região Você que nos acompanha Você participa Hoje é o último dia Para você concorrer A R$50 Nota que será Sorteada Com total transparência Para que você possa Participar do sorteio Mensagem de texto Você deve me enviar Para o número aqui exibido 98108-5630 Lembre-se Para validar A sua participação É necessário Que você Mande o seu nome completo Endereço completo E também siga O nosso Instagram Arroba Do Duno Domingo Oficial Você já sabe A nota de 50 Está aí Então é só alegria Nota de 50 Esticadinha Na tela do set Opa Que beleza Que alegria Olha só Ela toma conta Do cenário E faz total diferença Ela é a nota De 50 reais Que pode ser sua E ela é merecedora Da música Do balanço É isso aí Estamos ao vivo Através da Record Canal 7 Água Limpa E qualidade de vida Eu e minha família Pedimos água limpa Da água Da Arca da Aliança Água Mineral Ana Rosa E Lençóis Maranhenses Somos clientes Da distribuidora Arca da Aliança E frequentemente Aproveitamos para fazer Os nossos pedidos Queremos o melhor Para outras famílias também Por isso Indicamos a distribuidora De água Arca da Aliança Credibilidade Na distribuição De água mineral Ana Rosa E Lençóis Maranhense Vamos aos contatos telefônicos Os mesmos Encontram-se disponíveis A partir de agora Funcionamento de segunda Sábado No horário comercial Distribuidora de água Arca da Aliança Água limpa É qualidade de vida É bênção divina 98415 2730 98457 6587 98415 2730 98457 6587 Ligou Pediu Chegou Distribuidora de água Arca da Aliança No atacado No atacado E no varejo No varejo E no atacado Um abraço especial Para a irmã Leila E todos Da distribuidora de água Arca da Aliança Muito bem gente Bom dia para você Que está aí Despertando agora Para a vida São 7h43 da manhã Estamos ao vivo E vamos falar de construção RM Construções Tem para você Materiais hidráulicos E elétricos Preços excelentes Os nossos preços São aliados A rápidas entregas Endereço Na tela da Record Rua da Cruz Nº 2 Bairro Setúbal Todos compram com RM Sabe por quê? Porque a economia é garantida Vamos às imagens Materiais hidráulicos E elétricos Areia, pedra, brita Tijolo, cimento E muito mais Rápidas entregas Parcelamentos Nos cartões de créditos E claro Aceitamos também Pix 981-019365 É o contato telefônico Agenda 981-019365 Para pedidos 981-019365 E a nossa retífica Lira Manda um abraço Para todos os nossos Telespectadores E deseja a todos Um feliz Dia Santo De quinta-feira santa E claro Reafirma O seu compromisso Em estar servindo Bacabal e região Nos serviços de retífica De motores Nos destacamos Por isso Ofertamos aí Os nossos serviços Que agora estão Sendo disponibilizados Em novo endereço Cadê a retífica Lira? Novo endereço agora Rua Isabel Rosa Atrás ali Da LG Pneus Bem perto Da BR-316 Parque Manuel Lacerda Temos imagens? 7h45 Sem perder tempo Está na tela A retífica Lira Motores A retífica Lira Motores Mudou de endereço Rua Isabel Rosa Parque Manuel Lacerda Atrás da LG Pneus Perto da BR-316 Retífica de motores Leves e pesados Em geral Agora Em novo endereço Na rua Isabel Rosa Parque Manuel Lacerda Atrás da LG Pneus Perto da BR-316 Contatos 984-69-0824 991-68-1652 Ou 984-11-1295 Os contatos Da nossa Retífica Lira Mais uma vez Para que todos Possam agendar E se precisar Claro De imediato Já fazer os seus orçamentos Vamos só aos números Muito importante A gente ter agendado Esses números Visto que Quando precisamos Já temos acesso Aos mesmos Então vamos lá Retífica Lira Motores Agora está em novo endereço Todos nós sabemos Todos nós Estamos sendo informados Agora na rua Isabel Rosa Parque Manuel Lacerda Atrás da LG Pneus E os contatos Telefônicos Eu vou estar mencionando Para você 984-69-0824 991-68-1652 984-11-1295 Quinta-feira Santa Dia de funcionamento Do churrasquinho Do Samuel Qualidade em primeiro lugar Rua São Joaquim Bairro Areal Muitas delícias À sua espera Não fique de fora Picanha Filé mignon com queijo Frango com queijo Mistão Cupim Bisteca Alcatra Costela suína Filé de frango Frango com becadés As imagens O povo quer ver Novo ambiente agora Nós repaginamos As nossas estruturas Reformamos Está tão aconchegante Para você poder jantar Com a família Usufruir desse ambiente Tão prazeroso Ah, avisamos que Temos o arroz de Cuxá O baião de dois O Maria Isabel O arroz de camarão Irresistíveis Claro, eu sei Você não quer ir Até o churrasquinho do Samuel Você quer que o churrasquinho do Samuel Vá até você Aquela história Se a montanha não vai a Malmé Malmé vai a montanha Tudo bem Então o WhatsApp número está disponível 991-16-8995 Você não paga pela taxa de entrega Taxa de entrega gratuita Pode falar pra todo mundo Que eu não tô mentindo Eu tô falando a verdade De quarta a domingo A partir das 18 horas Taxa de entrega Tanto pelo WhatsApp Como pelo iFood Gratuita Tá na tela da Record O churrasquinho do Samuel Qualidade em primeiro lugar Churrasquinho do Samuel Qualidade em primeiro lugar Rua São Joaquim Bairro Arial De quarta a domingo A partir das 18 horas Picanha Filé mignon com queijo Frango com queijo Mistão Cupim Bisteca Alcatra Costela suína Filé de frango Frango com bacon Filé mignon com bacon Acompanhamentos de Arroz de Cuxá Baião de Dois Maria Isabel Arroz de Camarão Farofa Pinagrete Batata Frita E purê Pedidos através do iFood E WhatsApp 991-16-89-95 Bem, mais uma vez Que o pessoal às vezes Tá querendo comer Uma comida gostosa Mas começa a chover Aí fica encabulado E como que eu vou, né? Muitos não tem carro, né? Outros só possuem motos Então, bora lá Vamos ver como que a gente Pode fazer esses pedidos Mais uma vez O contato do Samuel Na tela da Record TV Esse número WhatsApp É onde você não vai pagar Pela taxa de entrega Acelera aí Pra gente ganhar tempo Porque eu quero trazer Mais uma reportagem Pelas ondas Do 7 Canal Da 7 TV, né? A respeito Do agendamento Do cronograma Das atividades Da Semana Santa, né? Tem via sacra São momentos Que são tão agradáveis Que não podemos deixar Passar despercebidos Olha 991-16-89 Agendaram? Não? Então vamos lá Graudão 991-16-89 95 Traz pra mim imagens aí Da via sacra O agendamento das atividades O cronograma Dos eventos religiosos É tão importante Tão bonito, né gente? Tão emocionante A primeira vez Que eu assisti A apresentação da via sacra Pela televisão Eu era criancinha Eu chorei tanto Emocionou tanto E a gente Vê o tamanho Do sacrifício Que o nosso criador O filho Do dono De toda a criação Fez Para nos dar Vida E vida em abundância Então daqui a pouquinho O Daniel Azevedo O jovem Daniel Azevedo Traz pra gente As informações Do que está acontecendo Esse Daniel é terrível também Ele e esse Johnny Rapaz São São osso duro de ruê São os meninos Da comunicação Correndo sempre Pra poder ofertar Os melhores momentos Os melhores Cliques, né? A respeito do que acontece Em Bacabal e região Já já eu vou estar trazendo Pra você, tá? Agora Antes de tudo Celebrando a vida Antes de eu trazer Essa coletiva Que foi feita A respeito Da via sacra Deixa eu falar pra você Do seu bichinho De estimação Não basta você dizer Ah, eu gosto Do meu cachorrinho Ah, eu amo Meu gatinho E você não demonstra, né? E demonstração De amor Envolve cuidados O melhor pro seu pet Você encontra Na rua Antônio Lobo Número 231A Perto da AABB Ela mesma A Pet Zui Que tá na tela Da Record TV Pet Zui Rua Antônio Lobo Perto da AABB Funcionamos De segunda a sábado Trabalhamos com banho Higienização bucal Hidratação Tosa na tesoura Vendemos ações Cosméticos Acessórios Da linha Pet Temos serviço de busca E entrega Disque 9 8517 8649 Dispomos de médico veterinário Na loja Seu pet Merece o melhor Merece A Pet Zui Ações para aves E suínos Você procura Por medicamentos Vacinas Sementes Para hortaliças Calma Você tá querendo Comprar pequenos animais Para criação De repente Você quer comprar Um peru Quer comprar Um patinho Quer comprar Um galopsita Um porquinho Da Índia Aonde você vai encontrar Na Casa Agropet O nosso endereço É BR 316 Do lado da Praça Da Rodoviária A Casa Agropet Tá na tela Do set Casa Agropet Veterinária BR 316 Do lado da Praça Da Rodoviária Vendemos ações Para suínos Aves Cães E gatos Coleiras Guias Peitorais Cosméticos Medicamentos Vermífugos Gaiolas Bebedouros Sementes Acessórios Em geral E pequenos animais Disque 9 8480 4731 Para você que nos acompanha Carne bovina Com o menor preço É no meu amigo Aguiar Que você vai encontrar Messeria Aguiar Tá vendendo carne bovina De primeira Por R$28,99 o quilo Se eu vou ficar calado Claro que não Eu tenho que fofocar mesmo A fofoca é do bem R$28,99 o quilo Da carne bovina Não tô mentindo Pode acreditar É verdade R$28,99 o quilo Da carne bovina Deixa eu mostrar pra você Rua São Joaquim Número 40 Bairro Areal É preço baixo de verdade É a messeria Aguiar Alimentos diversos Para frutas e verduras E claro Carne bovina R$28,99 o quilo Cadê as imagens Não deixa o pessoal ansioso não Eu quero ver onde é Eu quero ver Eu quero ver O pessoal tá comprando lá Com grande alegria Porque R$28,99 o quilo Da carne bovina Tá muito em conta R$28,99 o quilo Da carne bovina Não é pra esconder de ninguém não R$28,99 o quilo Da carne bovina O quê? Se eu tô mentindo Tu é igual São Tomé, né? Só acredita vendo? Então passa lá R$28,99 o quilo Da carne bovina Na messeria Aguiar Coletivo a respeito Da Semana Santa Foi feita E a RECOR TV Marcou presença Daniel Azevedo Traz as informações Agora Na tela do set Música 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 Amor de Mãe Acabou de acontecer no Salão Paroquial da Catedral de Ocesana de Santa Terezinha uma coletiva de imprensa para tratar dos detalhes a respeito da Semana Santa, em especial a ensinação da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, está aqui a coordenação da Via Sacra da Paróquia de Santa Terezinha deste ano de 2024. Nós vamos meditar o mistério da paixão de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a partir da passagem bíblica do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo irmão. Estamos num ano da campanha da fraternidade, em que nos faz refletir sobre a fraternidade e a amizade social. Em Cristo nós somos todos irmãos e irmãs. E vivemos, no tempo da quaresma, a reflexão desta temática, propondo ao mundo, à luz da palavra, este princípio do amor ao próximo, do respeito, da tolerância, da convivência boa e fraterna entre todos em sociedade. E a Via Sacra quer trazer aquele que demonstrou com o próprio gesto, entregando a sua vida por amor, para salvar a toda a humanidade, como a grande motivação que nos inspira nesta convivência fraterna, de expressar também este amor que recebemos dele na cruz. Então, com muito carinho, com muita dedicação, estamos nos organizando e preparando uma bela apresentação, um belo espetáculo, na próxima Sexta-feira Santa. E, tradicionalmente, aqui na Paróquia de Santa Teresinha, nós temos, além da Via Sacra encenada, a procissão do Senhor Morto. Em seguida, a apresentação, nós saímos aqui pelas ruas do centro da cidade, em silêncio, com a imagem do Senhor Morto, e expressamos desta forma a nossa devoção neste período da Semana Santa. Convidamos a imprensa, então, para tomar parte de toda a organização, de todo este momento, assim como também divulgar este espetáculo aqui da Paróquia de Santa Teresinha. Nós fazemos sempre a opção do local, da apresentação, da Via Sacra. Tradicionalmente, aqui em Santa Teresinha, fazia pelas ruas, pela manhã, geralmente saindo da rodoviária, ali do Estádio Correão. Depois, nós mudamos a estrutura para a noite, e, agora, fazemos, às vezes, ano passado, fizemos na Praça Santa Teresinha, outros anos no Centro Cultural, e este ano nós optamos por realizar, dentro do espaço catedral, que já tem toda uma estrutura, tem já uma cobertura, sabemos que este é um período invernoso, de muita chuva, então, por isso, para dar maior conforto e tranquilidade, até mesmo aos fiéis que vêm participar e assistir ao espetáculo, que sintam-se confortáveis quanto à chuva, e podem também estar acompanhando, sentados, e meditando, e refletindo. Lembrando que a nossa Via Sacra é uma Via Sacra que procura sempre envolver os fiéis na apresentação, não só assistindo, mas convidamos e criamos uma metodologia que os faça também rezar, meditar e refletir na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Para reunir todo mundo, a gente faz toda uma preparação para escolher o elenco, e, graças a Deus, este ano a gente teve uma boa relação, digamos assim, quando a gente convidou as pessoas, todos diziam sim, não, eu quero, tinha gente que vinha, ei, tem algum papel para mim, eu quero participar, então, assim, este ano, graças a Deus, a gente está com uma expectativa muito boa, e perante o elenco, a equipe, está tudo fluindo, está dando tudo certo. Para complementar, a gente sente o que a Bianca acabou de falar, a gente sente essa dedicação, é um trabalho que quando, como você disse e vê, é um trabalho árduo, tem dificuldades, mas quando se coloca a fé, o amor, o zelo pela missão, porque a Via Sacra é evangelizar. Então, a gente vê esse resultado, que as pessoas estando se dedicando e chegando e dizendo, eu quero fazer parte, para me ajudar, porque a gente sabe que todas as pessoas que participam, são os voluntários mesmo ali, que estão ali, pelo amor, a missão de evangelizar. Então, aqui reforço esse convite, sábado, perdão, sexta-feira próxima, sexta-feira santa, que você venha fazer parte, a partir das 18 horas, aqui na paróquia de Santa Terezinha, viver conosco a Via Sacra, participar, refletir sobre toda essa trajetória que Cristo fez, esse caminho que Ele percorreu, refletir mesmo, a palavra, acredito que a palavra-chave é essa, refletir sobre a Via Sacra, olhar para dentro de si e sair daqui com a fé mais fortalecida e renovada. E desde já, eu, Clara e Valdir, que somos o casal da Coordenação Geral, agradecemos todas as pessoas que estão nas equipes e que se prontificaram a participar, que foi algo muito bonito, as pessoas procurando e vindo e querendo estar juntos na evangelização. Sexta-feira santa, a partir das 18 horas, te esperamos aqui. A casa está arrumada, está pronta para te receber. O período da Semana Santa é um período que é o cume, o desfecho de toda uma caminhada da quaresma que a Igreja Católica vive. E é um tempo de convite à conversão. A palavra de Deus, a palavra do Senhor nos convida a uma mudança de atitudes. Então, a quaresma nos faz mergulhar no mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo a fim de que possamos assumir uma vida nova. E este convite, esta mensagem, é para a própria Igreja, para os próprios fiéis. Nós ouvimos isso em cada liturgia, em cada celebração, em cada ato, em cada momento que participamos da quaresma. A Via Sacra é meditada em todas as comunidades, toda semana. Também as reflexões da campanha da fraternidade, além de procissões e outros momentos que temos dentro da nossa Igreja. E queremos também ser luz para o mundo desta mudança de vida e de atitude. E mergulhando no mistério da paixão do Senhor, com os atos da piedade cristã, o jejum, a oração, a caridade. Nós queremos propor e assumir uma vida nova que Cristo quer nos oferecer pelo Seu amor. Deus deseja que o ser humano seja sempre feliz, que o ser humano viva bem. Como Igreja, nós propomos esta vida nova em Cristo Jesus. E para experimentar a vida, para experimentar a felicidade, para experimentar a ressurreição, nós percorremos este caminho da Via Sacra, da mortificação. Morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para a vida velha. E nascer para uma vida nova em Cristo Jesus. Dia 31, próximo, nós iremos celebrar a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui em nossa paróquia fazemos uma grande festa, porque esta vida nova que nós adquirimos em Cristo, aquele que conhece Cristo, aquele que crê em Cristo, assume esta vida nova, uma vida de conversão, uma vida de mudança. É um evento muito especial, né? E todos estão convidados a conferir toda a programação religiosa a respeito da Semana Santa. Muito bacana, muito importante, né? E para você que nos acompanha através da Record TV, o portal mandou avisável. Sábado e domingo tem panelada e feijoada durante todo o dia. O nosso endereço privilegiado é Avenida João Alberto, bem no início do Portal das Flores. Além de alimentos diversos, cosméticos, bebidas, agora também temos self-service à sua disposição. O PF custa R$ 18,00 e a infeição completa, somente R$ 20,00. O portal aqui tem, na tela da Record TV. O portal aqui tem! Avenida João Alberto, bairro areal, residencial Portal das Flores. Aqui tem! Materiais de construções, hidráulicos, elétricos, tintas, argamassas, ferramentas, alimentos diversos, material de limpeza e cosméticos, bebidas quentes e frias. Funcionamos nas segundas e terças de 8 da manhã às 10 horas da noite. De quarta a domingo, funcionamento 24 horas por dia. É só ligar! O portal aqui tem! 999-03-9205 Olha, gente, preste atenção! A nota de 50 está aí à sua disposição. Hoje é o último dia para que você possa concorrer. É fácil, basta você enviar mensagem de texto com nome e endereço completo. A numeração telefônica está na tela. 981-08-5630 É importante que o nome e endereço sejam completos para que assim a sua identificação seja mais rápida. Atenção! Na sequência você segue o nosso Instagram Arroba do Duno Domingo Oficial Muito bom dia para você que está despertando agora nesse feriado dia 28 de março do ano de 2024. Nossa, passamos tão rápido pela vida. Já estamos a caminho do quarto mês do ano. Puxa, por isso que temos que aproveitá-lo da melhor forma possível. São 8 horas e 4 minutos. E agora, na tela da Record TV, para você que está nos assistindo, a SD Construção deixa um recado especial. Materiais hidráulicos e elétricos são necessários para as nossas construções e reformas. Assim também como areia, pedra, brita, tijolo, cimento e muito mais. Preços excelentes você encontra na SD. Vamos às imagens? Nosso endereço é a Avenida Brasília, bairro Novo Bacabal. Estamos aguardando por você aqui na Avenida Brasília, bairro Novo Bacabal. Contato para pedidos 98157-3291. Aceitamos cartões de créditos e PIX. Vem para a SD, o barato da construção. Oi, gente, mais um acidente na Estrada da Bela Vista, meu Deus. Dessa vez, envolvendo duas motos, né? Traz para mim as imagens, por gentileza. Você que nos acompanha através da Record TV sabe que a Estrada da Bela Vista frequentemente registra muitos acidentes. Oh, que coisa terrível, né? Pense, a gente fica assim, muito entristecido em ver a quantidade de acidentes que acontecem. E os acidentes, eles são acontecidos por conta, muitas vezes, da falta de atenção, outras vezes por conta mesmo do fluxo intenso e, às vezes, sem querer, a pessoa perde o controle ou do carro ou da moto e acaba tendo problemas aí no trânsito. Então, a gente sabe que todo cuidado é muito importante, né? Daqui a pouquinho eu vou estar mostrando para você na tela da Record TV. Mais um acidente na Estrada da Bela Vista. Antes de tudo, minha gente, para você, às 8h e 6h da manhã, estamos ao vivo através da Record TV. Para você que está nos acompanhando, deixa eu mandar um abraço especial para Márcio Miranda, que deseja a todos um bom dia especial, um bom dia cheio de paz. É o mesmo que desejamos a todos, Márcio. Estamos aí de acordo, viu? Um dia maravilhoso para todos nós, em nome de Jesus. Olha, o pessoal da Toyo Peças e Gilcarra Multimarcas nos acompanha. Nossos agradecimentos. Olha que coisa boa, né? Deixa eu mostrar o casal Toyo Peças. A TV sempre ligada, sintonizada no canal 7, no horário do programa. Muito nos estimula, né? E, sabe, é uma recíproca de muito carinho. Deixa eu mostrar aí para vocês, na tela da Record TV, o casal Toyo Peças, finalzinho do comercial. Tem imagem deles? Acelera aí, bora lá! Para poder dar tempo da gente falar desse povo importante que nos acompanha. Imagens aí da Toyo Peças e Gilcarra Multimarcas, loja situada na BR-316, em frente à IP Motos Honda. Bem no finalzinho do comercial. Pode acelerar para a gente estar mostrando o casal Toyo Peças, que está sempre atento ao nosso programa, acompanhando as notícias. E muito nos estimula aí essa audiência tão grande, né? Olha aí, está chegando. Serviço de busca e entrega 991-177830. Esse é o casal Toyo Peças e Gilcarra Multimarcas. Sem sala de espera para você ser bem atendido. É aí, o pessoal querido. Eita, gente que eu gosto muito. Saúde, paz e prosperidade. Olha para você que nos acompanha, 8 e 7 da manhã. Meu Deus do céu, como que o tempo passa rápido. Por isso, a gente tem que aproveitar a vida da melhor forma possível. E uma das formas de aproveitar a vida da melhor forma é viajando. De Bacabal Maranhão à Fortaleza Ceará, viajamos com o Charles Men Turismo. Transporte, passageiros e encomendas. Vamos às imagens. O nosso endereço privilegiado é a rua Osvaldo Cruz, bem peixinho ali da Praça do Bolo. Os números aqui apresentados são para agendamentos de viagens. Vamos aos mesmos? Olha aí, para você que nos acompanha, 8 e 8 da manhã. Estamos no feriado da quinta-feira santa e amanhã, sexta-feira, tem viagem para Fortaleza Ceará a partir das 13 horas. Contatos 98458-7363-981-253580. Para agendamentos de viagens. Todas as terças e sextas, temos saídas aí para Fortaleza Ceará, uma das mais belas capitais do Brasil. Maravilha, maravilha, né gente? Olha esse meninão bonitão aí. Feliz Páscoa para você, meu queridão. Ó, para você que nos acompanha, a Páscoa está aí se aproximando e a Mô de Chocolate tem tudo que você gosta. Se é chocolate, bombom de chocolate, ovo da Páscoa. Então, por que não fazer logo seus pedidos de forma antecipada? O nosso endereço é a Rua de Jaumadutra, do lado do Bar do Lula. Vamos às imagens. Nosso endereço privilegiado está aguardando por você. Agora, você que nos acompanha também pode ir logo no Instagram. Arroba Amor de Chocolate 3. A confeitaria Top de Bacabal trabalha com confraternizações de eventos. Cadê a Amor de Chocolate? Está na tela da Record TV. E aí você já sabe, a Páscoa é um dos ápices de vendas. Da Amor de Chocolate. A procura é intensa e você pode facilitar encomendando de forma antecipada. 9-8-1-0-3-50-36. Agendaram? Ainda não? Posso repetir? Então vamos lá. 9-8-1-0-3-50-36. Trabalhamos com encomendas para festas de aniversários, batizados, casamentos, festas de 15 anos e com fraternizações em geral. Somos a Amor de Chocolate Confeitaria Artesanal. Muita gente vai estar comercializando agora no feriado lanches, refeições e para isso precisa de embalagens descartáveis. Pratos, talheres, copos, sacos, sacolas, caixas de isopor. E aí entra em cena a nossa Aquino Embalagens. Loja situada no início da Estrada da Bela Vista. Aqui você vai encontrar preços excelentes. Veja agora na tela da Record a Aquino Embalagens. Aquino Embalagens e comercial Aquino. Estrada da Bela Vista do lado de gelo bom. Descartáveis, talheres, pratos, sacos e sacolas, sacos de lixo, barbantes, potes plásticos, filmes PVC, papel alumínio, guardanapos, papel toalha, caixa de isopor, produtos para Guaraná da Amazônia e açaí. Alimentos diversos, produtos de limpeza e higiene pessoal. Materiais de construções. Disque 982-16-11-62 ou 985-38-7309. É isso aí, coisa boa, né? Estamos todos felizes, abençoados por Deus e ricos por natureza. A Aztec mandou avisar se seu televisor apresentar algum problema, seu aparelho de som, seu liquidificador, seu micro-ondas, seu aparelho airfryer, nada de ficar pirado, hã? Conte com a nossa Aztec. Bem situada a sua espera, a Aztec está aqui em dois endereços. Na 28 de julho, em frente à garagem do Armazém Paraíba e na Estrada da Bela Vista, em frente ao Posto Baza. Para você que nos acompanha, Aztec! Aztec! A assistência técnica e manutenção de aparelhos eletrônicos. Rua 28 de julho, número 119, Estrada da Bela Vista, em frente ao Posto Baza. Consertamos todas as marcas de micro-ondas, TVs, caixas de som, panelas elétricas. O nosso diferencial é o serviço de busca e entrega do aparelho na residência do cliente, sem cobrar nada. Diz que 9880-0983 ou 985-33-1582. Muito bem! Para você que está aí do outro lado, continue participando. É fácil, basta enviar mensagem de texto para o número aqui exibido. 98108-5630, para concorrer a R$ 50,00. Também você segue o nosso Instagram, arroba do Duno Domingo Oficial. Boa sorte a todos! E para você que está aí acompanhando o nosso programa, a Sucata do Teles mandou avisar que tem peças de veículos seminovos. Estamos à sua disposição no Parque Manuel Lacerda. O nosso endereço é bem próximo ao muro da Igreja Congregação Cristã do Brasil, da Estrada da Bela Vista. Está na tela, Sucata do Teles. Sucata do Teles! Bem perto da Estrada da Bela Vista, em novo endereço, do lado do muro da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Aqui você encontra Sucata de Automóveis. Entre em contato com Sucata do Teles. Disque 981375801. Alô, Joel! Joel Publicidades, meu amigão, abençoado por Deus, batalhador, assim como o Dudu na batalha do dia a dia, né, Joel? Forte abraço, querido. Muita saúde para todos nós. Um ótimo final de semana, um ótimo feriado santo. Tudo de bom mesmo, em nome de Jesus. Que maio chegue com tudo, que abril chegue com tudo, para abençoar as nossas vidas. 8 horas e 13 minutos. Acidente na Estrada da Bela Vista, envolvendo duas motos. Veja agora, na tela da Record TV. Abertura da Bela Vista, envolvendo duas motos. Deste sábado, aqui na cidade de Bacabal, a nossa equipe está aqui registrando o momento onde acabou acontecendo um acidente de trânsito, né? A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, já está se deslocando ao local. Inclusive, também, a equipe da Polícia Militar já está vindo aqui à localidade. A informação que a nossa equipe acabou recebendo é que houve uma colisão entre duas motocicletas aqui neste local. Inclusive, a nossa equipe está aqui registrando o momento dessa situação. Aqui temos uma das motocicletas, ali a outra também. Aqui, neste momento, a gente vai aguardando os detalhes a respeito dessa situação, desse acidente de trânsito. Ali, naquele momento, já vem a guarnição do SAMU, né? A equipe do SAMU já está vindo ali, ó. Aqui, agora, neste momento, uma das vítimas ao solo. Ali também tem uma jovem que está ao solo. E aqui nós vamos chegando e trazendo os detalhes, né? Ali, neste momento, a guarnição do SAMU, a ambulância do SAMU já está vindo aqui ao local. O SAMU já está chegando. Aqui tem uma das vítimas, uma menina. E aqui temos um senhor. A guarnição do SAMU já chega aqui ao local. E aqui a gente vê alguns sangramentos, né? Algumas forças de sangue, né? A gente vai aqui acompanhando. Olha aí. Você vai acompanhando como é que é o indivíduo, onde é que ele passou, né? Olha, rapaz. A pessoa aí não aguarda, né? Inclusive, o SAMU querendo chegar aqui no local, ó. Olha aí, ó. Não espera, não sabe esperar, né? E aqui, agora, neste momento, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, já chega aqui ao local para poder fazer os devidos atendimentos. Aqui, uma pessoa de uma idade um pouco maior do que da jovem aqui, né? A guarnição, o SAMU, ali, acabou interditando por completo a via, né? Para poder fazer os devidos atendimentos. E aí, também, para poder dar tranquilidade, né? Para poder fazer o atendimento. Aqui, neste momento, os socorristas já chegam aqui ao local. Temos aqui, ó, neste primeiro momento, uma primeira avaliação, uma avaliação mais rápida, para poder obter os detalhes, para poder fazer o atendimento da maneira correta. E aqui, agora, a equipe de enfermagem do SAMU já chega aqui para poder conversar com o rapaz, investigar onde que está tendo as dores, né? Um impacto aí bastante forte após a colisão entre essas duas motocicletas. Aqui, agora, neste momento, o senhor vai ser imobilizado e vai ser posto aí na maca e vai ser levado ao hospital, né? Aqui, o momento da imobilização, o colar cervical vai ser colocado, né? Aqui, mostra aqui, Igor. Aqui, neste momento, como você vai aqui acompanhando, ó, Aqui, temos alguns cascos, aqui, alguns pedaços de vidro, né? Pedaços da colisão que acabou acontecendo das duas motocicletas. Aqui, o senhor, agora, neste momento, já vai ser posto aqui na prancha. Logo em seguida, vai ser colocado na maca e levado ao hospital. Olha só, o momento que uma das vítimas, né? Identificada aí como pontico, né? Predominarmente, aqui, vai sendo, aqui, agora, retirado do solo, né? Vai ser colocado, já, dentro da ambulância do SAMU e vai ser direcionado até um dos hospitais aqui da nossa cidade. A gente vai aqui registrando o momento que ele já vai entrando aqui na ambulância, né? E aqui, agora, ele já vai receber os primeiros atendimentos aqui no local. E os socorristas do SAMU, né? Vão aqui, agora, para poder fazer o atendimento da outra vítima. Uma jovem que está aqui sentada, está orientada, consciente. Mas, aqui, agora, neste momento, os cuidados para poder ter a imobilização de maneira mais correta, né? Aqui vai ser feita a imobilização e, aqui, agora, neste momento, vai ser feito os devidos atendimentos médicos. O primeiro acabou sendo identificado, né? Preliminamente, aí, como o ratinho, né? Ratinho seria esse aí, como ele é conhecido, né? Aqui, a jovem está, agora, neste momento, recebendo os devidos atendimentos. O cuidado aqui é com o braço, né? O braço da jovem, que agora, neste momento, vai recebendo aqui um cuidado bem mais. Especial que, devido aí, a queda, ela acabou ficando aí com o braço, possivelmente com fratura, né? Olha, sentindo bastante dores, né? E, aqui, agora, neste momento, ela já vai ser imobilizada, colocada na prancha, essa prancha amarela, né? Vai ser colocada lá na ambulância e vai ser direcionada até um dos hospitais para poder passar por uma avaliação bem mais detalhada. Você vai acompanhando aí o momento em que a jovem, né? Está recebendo esse atendimento e está sendo imobilizada o braço, né? E ela, logo em seguida, vai ser levada até o hospital também. Música Esse é o momento em que a equipe da polícia militar, a equipe da força tática, chega aqui ao local. A jovem já está sendo, neste momento, imobilizada, vai ser retirada aqui do local. E nós vamos aqui acompanhando os detalhes, né? A equipe da polícia militar, a equipe da força tática, já chegou aqui ao local. A jovem já está sendo imobilizada, já vai ser retirada aqui do local. E vai ser levada também ao hospital junto com o Ratinho. A informação que a nossa equipe acabou recebendo é que parece que o senhor, o Ratinho, né? Pelo menos de forma preliminar, né? Ele teria entrado aqui na frente das motocicletas, né? Onde vinham as duas jovens aqui. A outra jovem também acabou ficando machucada, né? Vai receber aqui os devidos atendimentos. É preocupante, né, minha gente? Muito preocupante. A saúde da gente é tudo, né? Os acidentes, eles são terríveis, né? Por mais simples que sejam, envolve aí danos, né? A nossa saúde, aos nossos bens materiais. Agora, é importante que você revise o seu veículo. A Autosserviço Mecânica Duca tem pra você mecânicos treinados, profissionais super qualificados, os peças e acessórios dispomos do melhor pra você. Com muita honestidade, sempre priorizando os nossos clientes. Veja agora a Autosserviço Mecânica Duca. Autosserviço Mecânica Duca. BR-316 em frente a IP motos. Mecânica, alinhamento, balanceamento e casa de peças. Diz que 982-48-1008 ou 981-09-4894. A família Autosserviço Mecânica Duca aguarda por você. É isso aí. 8 horas e 23 minutos. Olha só, pra você que nos acompanha através da Record TV, os nossos agradecimentos. O Depósito Santa Luzia mandou afirmar que está à sua disposição. Funcionando hoje. Vamos aos nossos contatos para que você possa fazer os pedidos de materiais de construções. Portas, janelas, você vai encontrar também aqui cachilhos, tijolo, telha, ferros. O nosso endereço privilegiado. Veja as imagens. É a Estrada da Bela Vista após o quartel, bem próximo ali ao Abrigo dos Idosos. Em frente ao Abrigo dos Idosos. 981-25-15-23-3621-4870 ou 98TDD 982-348082. A cada cliente conquistado um novo amigo. Para nós do Comercial Jose, a sua presença diária em nosso estabelecimento não é somente vista de forma financeira, mas sim como uma oportunidade de intensificarmos os nossos laços de amizade. Estamos situados na rua João Paulo II, número 54A, Bila Coelho Dias. Imagens. A cada cliente conquistado um novo amigo. Aqui você encontra alimentos diversos, produtos de limpeza e higiene, cosméticos utilitários, domésticos e claros, frios e congelados. Nós, todos os dias, de domingo a domingo, acordamos e oferecemos durante todo o dia, nos turnos matutino, vespertino e início de noite, os nossos produtos e serviços. Estamos certos que você é nosso cliente porque gosta do nosso atendimento também, que é aliado a preços excelentes. Um abraço, Dona Jose. Forte abraço, saúde, paz e prosperidade. Feliz quinta-feira santa. Muito obrigado pelo carinho. O Branco Rações está no ponto, gente. Tá? Ah, porque daqui a pouquinho eu vou ter que mostrar que o nível do mearim não aumentou, mesmo com as fortes chuvas, né? Está estável, né? Por enquanto está estável. Então, antes de tudo, traz para mim o Branco Rações. Rações para o seu cão, para o seu cachorrinho, para o seu gatinho, para o seu pássaro, para a sua criação de galinha ou de porcos. Está na tela Branco Rações. Branco Rações. Aqui você encontra rações para gatos, cachorros, rações para frango, iniciante, engorda e crescimento. Rações para suíno, crescimento e engorda. Temos rações para pássaros e uma infinidade de medicamentos para tratamento do seu animalzinho de estimação e seu animal de grande e pequeno porte. Você também encontra acessórios para o seu pet, além de farelo de trigo, soja e muito mais. Tudo isso pelo menor preço da praça. Aguardamos a sua visita. Branco Rações. Na rua Frederico Lé da Esquina com a Rua da Esperança. 470E. É só falar com o Branco. Pelo WhatsApp. 99 9 92 30 24 18. Inglês é a língua mundialmente falada? Você pode aprender inglês com mais facilidade na melhor escola de inglês de Bacabal. O nome você já sabe. Myden's English School. Imagens, matrículas abertas. Oportunidade para que você possa estudar inglês com a melhor. Metodologia de ensino avançada? Eu sei. A princípio a gente pensa em inglês é bicho de sete cabeças. Não, não. Não se preocupe com isso. O sete está com você e o povo do sete faz total diferença. Rua 28 de Julho, do lado da Pastelaria Adonai. Quem é sete de verdade sabe que a Myden's é a melhor. 981 11 63 16. Olha só a promoção da Chama Gás Bacabal. Traz para mim aquele fly que me foi enviado para que assim eu possa informar. Os nossos amigos queridos sempre tem para mim informações importantes. E vamos lá. Olha aí para você que nos acompanha. A Chama Gás Bacabal ficará funcionando normalmente. Em especial nesse feriado. Toda semana com atendimento durante todo o dia. Até as 22 horas. Olha aí. Você que nos acompanha se o gás faltar no domingo de Páscoa. Nada de ficar nervoso. Não se chateie. Porque a gente vai estar te atendendo também. Semana do Cliente VIP. Na troca do seu botijão você ganha brinde em dobro. Eita, se era bom ficou melhor. Então, a promoção é válida do dia 25 a 30 de março. Você deve pedir o seu gás através do 981 76 066 66. Chama Gás Bacabal. A chama certa para seu lar. Coisa boa, né minha gente? São facilidades, né? Deixa eu mandar um abraço especial. O Maciel Locutor acompanha o nosso programa. Nos prestigia. Muito obrigado, Maciel. E o Joel Publicidades. O Joel trabalha com aquela divulgação na bicicleta tão eficiente. Meu amigo Joel aí está na batalha do dia a dia. Assistindo o nosso programa. Nos prestigiando. Alô, Joel. Forte abraço também. Vocês são responsáveis aí pela nossa audiência. Nos ajudam a nos manter mais animados. Obrigado mesmo, viu? Fundo do coração. E a gente sempre está juntos, né? De um jeito ou de outro. Sempre nos irmanando. Muito bem. Pelas ondas do 7, são 8 e 27. Graças a Deus, o nível do rio se mantém estável. Claro, mas a gente pode ver o rio oscilar, né? Até o término do inverno. Até porque muita chuva ainda vem. Veja a reportagem de Johnny Lopes na tela da Record TV. Estamos exatamente aqui na rua Antônio Filho, no bairro 13 dela, onde muitas famílias foram afetadas pelas cheias do rio Mearim. Nessas últimas 24 horas, desta quarta-feira, de terça para quarta, exatamente, o rio continua estável, na marca de 6 metros e 72 centímetros. E nesta rua Antônio Filho, com a travessa exatamente aqui, muitas famílias, exatamente nove famílias, já deixaram sua residência. Também, como você pode acompanhar, a encheia do rio Mearim já está chegando nessas últimas casas para afetar exatamente nove casas aqui nesta localidade. A Defesa Civil alerta para aquelas famílias que não querem deixar as suas residências, que ficam às margens do rio Mearim, que exatamente façam o seu cadrasto e saiam de suas casas. Exatamente porque o nível do rio Mearim vem aumentando a cada centímetro em 24 horas. Mas exatamente, muitas famílias não querem deixar as suas casas e querem continuar. Os riscos são grandes, porque exatamente nessas margens do rio Mearim aparecem muitos peixes, muitos animais perigosos, como cobras, jacarés e até mesmo peixes puraquer, que dão choque em pessoas que podem ser letal e fatal. A nossa equipe de reportagem fica acompanhando as margens e as cheias, o nível do rio Mearim, para ficar atualizando 24 horas a população bacabalense. É uma situação muito difícil, mas é a realidade que vivenciamos. E os cuidados devem ser mantidos para que assim os acidentes possam ser evitados. Olha, o acesas canoas e portas está à sua espera. Aqui você vai encontrar madeiras em geral para construções e reformas. Estamos aguardando por você. Rua Alto Brasil, número 25, Vila Pedro Brito. Portas, janelas, cachilhos e tem promoções. As promoções continuam. Conjunto de cachilhos, R$ 70,00. E portas a partir de R$ 150,988,36,0692. Cobrimos qualquer oferta da concorrência. Está aí para você. Um excelente feriado de quinta-feira santa, gente, para todos nós. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A vida é dura, mas o café é forte. Saúde, paz e prosperidade. Se Deus permitir, o resto vocês sabem e eu também. A gente corre atrás. Bora? Eu vou que vou, eu tô legal. Na hora do café, tô no balanço geral. Eu vou, eu tô legal. E aí